é maravilha vamos lá então vamos começar a falar do dunks o casa cor né nós temos um membro do canal aqui que foi aprovado no casa cor no caso no caso é ele é membro do canal o tiago tiago mandou para mim que eu posso mostrar a live então pelo tiago tem autorizado a mostrar live eu não te respondi ainda tiago porque eu venho uma sequência né mas tá chegando eu estou chegando em você já tá então só para poder ler aqui o tiago mandou para mim assim leandrão como eu te falei chegamos os cartões muito linda a embalagem que ele vem e o mais surpreendente o cartão é de metal eu jurava que seria de plástico estou anexando algumas fotos para você se quiser mostrar na live fique à vontade de conseguir esse cartão graças à sua ajuda ea josefa tá josefa só que é da brb card vou mostrar aqui para vocês conhecerem o cartão cartão andar de metal ele vem nesse embalagem cartão é feito de metal ao dunks casa cor para quem não conhece ele é assim tal é o que o tiago soares conseguiu ó tá bom cartão bonito ó que legal de metal mesmo tá igualzinho o dunks normal tradicional ó tá só para vocês saberem e pronto vamos começar por ele tá vamos começar a falar desse cartão cartão casa cor é o do brb tá vamos começar por ele para gente poder avançar aí entender um pouquinho mais sobre esse cartão o casa cortar eu vou entrar aqui no nosso blog e a gente vai falar por ele também que ali tem todas as informações possíveis e de bom para mim né para poder puxar as informações e a gente vai na análise desse cartão depois de novo no outro depois do terceiro tá vamos lá o cartão da casa cor tem na versão platino e tem na versão infiniti tá e esse infiniti da casa cor ele tem os benefícios que são voltados para esse nível então vamos focar nesse cartão primeiro o casa cor ele tem a no primeiro anos 12 primeiros meses cinco pontos por cada dólar gasto no segundo ano ele te dá quatro pontos por cada dólar gasto certo nacional e internacional anuidade desse cartão é 1.500 reais no primeiro ano é de graça no segundo ano ele pode isentá-la com gastos é superior aí a 20 mil reais tá certo os adicionais tem anuidade porém ele ele tem 50% de desconto na anuidade dos adicionais tá esse cartão tem acesso ilimitado ao priority pass o titular os adicionais e 3 convidados por visita acesso ilimitado ao dragon pass lá onde que priority pass titular adicionais e convidados três por visita cartão priority pass fisico chega para ele também a sala vip brb co-work sala vip brb vip club estacionamento em brasília e o cartão tem benefícios comprando dentro das lojas casa cor casa cor né casa cor por favor bem o cartão por ser um lançamento ainda poucas pessoas têm para pedir esse cartão você vai entrar no aplicativo brb card mostrar pra vocês aqui eu vou mostrar pra vocês onde que você pede esse cartão tá no caso o dele ele pediu do tiago com a josefa que tava pré-aprovado para ele já esse cartão tá mas esse cartão você vai pedir nesse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês brb card um azul tá e aí você baixando esse aplicativo você vai escolher o cartão que você quer do brb pelo aplicativo tá então eu vou mostrar pra vocês onde que é que você vai pegar esse cartão tá bom você vai entrar nesse aplicativo do brb card nesse aplicativo aqui exato esse tá e você vai clicar aqui ó quero um cartão clicou em quero um cartão você vai para a direita ó tá vendo e vai abrir esse casa cor casa cor é aqui que você vai ver esse cartão tudo que você quiser saber desse cartão vai aparecer para você aqui ó bandeira visa limite limite é de 15 mil a ilimitado ou seja o limite mínimo dele é 15 mil reais tá o cartão tem na bandeira visa limite de metal e tem a versão também que de plástico tá ele tem as duas versões aqui ele recebeu foi essa daqui ó infinito de metal tá show então tem aqui todas informações do cartão pra vocês que eu acabei de falar pra vocês também desconto é ingresso é 50 desconto no ingresso casa cor válido ingresso na versão inteira especial se ele então assim ele é focado justamente para você ganhar benefícios é junto a as lojas né casa cor ao curta aí a pontuação dele é um dólar é quatro pontos é o infinito é um dólar é dois pontos tem a bandeira visa em frente normal ea bandeira visa infinito ducks ao dunks pontua quatro pontos e o infinito normal dois pontos tá desconto na unidade é progressivo então até cem por cento e eu expliquei para vocês e os benefícios que cada cartão tem você pode ter quatro adicionais o curta aí é o profissionalidade o priorite pés lá onde que dragão pés que eu expliquei para vocês que tem o cartão tá então ele compara que todos os benefícios que tem tá no dunks se você gastar entre 15 mil a 24 mil 999,99 seisenta cinquenta por cento e a partir de 25 mil reais você isenta cem por cento depois vocês vão ver que existe uma diferença é desse cartão para o banco normal tá e anuidade é mil e quinhentos reais em 12 parcelas de 125 reais igual dunks tradicional normal tá então é ali que você vai pedir o cartão casa-corpo tá você vai escolher o vis-infinite normal ou vis-infinite dunks eu falei plátino esquece é vis-infinite normal ou o cartão dunks tá uma resenha desse cartão porque que eu não pegaria esse cartão eu porque que eu não pediria ele o primeiro é nós já vimos histórias de de por exemplo o banco inter quando ele tinha parceria com são paulo e acabou o banco inter não mandou outro cartão para os clientes são paulino perderam o cartão o aquele banco bom bom sucesso ao bs2 ele acabou com a parceria de futebol acabou o seu cartão de crédito né então eu não faria esses cartões de parceria que nós não sabemos o quanto de tempo vai continuar essa parceria com o banco às vezes eles fazem uma parceria como essa por cinco anos por sete anos depois acaba aqui aquela história que você criou com esse banco acaba então eu não pegaria cartões co-brand desse tipo devido poder acontecer a quebra de relacionamento por eles tá então para evitar esse problema eu não pegaria porque eu não pegaria esse cartão porque além dele ter a menor a pontuação menor que tudo antes tradicional os benefícios deles é igual são iguais e a anuidade é a mesma então ele tem menos benefícios e cobra a mesma anuidade e maior ainda me obriga a gastar 25 mil reais para poder isentar a anuidade então por esse motivo eu não pegaria esse cartão tá vamos no agora para o dunks eurobike só para vocês conhecerem também tá o eurobike já não pede aqui tá o eurobike já não vai pedir aqui o eurobike você vai pedir nas lojas da eurobike tá bem o eurobike ele tem a versão infinity platino e dunks são três versões para o eurobike platino infiniti e dunks bem o eurobike no primeiro ano ele também te dá cinco pontos por dólar gasto no primeiro ano quatro pontos depois anuidade a mesma 1500 reais anuidade 12 parcelas isenta por gastos também como do casacor casacor adicionais a mesma coisa tudo que tem no casacor tem no eurobike porém os benefícios do caso do eurobike ele puxa mais para a empresa de veículo né então o eurobike ele tem acesso limitado lá onde que priori de pé dragão pés ele tem a sala vip do brb coworker vip club também cartão de metal de plástico também tem tá é o cartão ele é mega ultra exclusivo também tá todos benefícios que tem no o eurobike é o eurobike é o vizinho infiniti platino através do brb se consolida aos três cartões tá é o cartão ele por ser limitado como dunks tradicional as salas vip esse também tem as mesmas regras tá e também quando você compra é com esse cartão um carro é no valor a partir de 250 mil reais reais eles se dão de bônus 50 mil pontos além dos pontos do cartão então no primeiro ano são cinco pontos por dólar gasto mais 50 mil pontos então que acontece esse cartão aí se você comprar um carro de 250 mil reais é dividido pelo dólar de 5 vezes 5 você vai ganhar 250 mil pontos 250 mil pontos com mais 50 mil de bônus 300 mil pontos tá então é ponto pra chuchu nesse primeiro cartão no primeiro comprar um carro né e segundo se comprar uma moto de 50 mil ganha 5 mil pontos mais os pontos do cartão também tá ela ganha 200 mil pontos da compra de um veículo zero quilômetro ou 5 mil pontos na compra de uma moto que eu acabei de explicar agora para vocês tá então também teria essa mega pontuação comprando um carro com esse cartão tá ele traz-se mais benefício voltado tá talvez vocês não saibam mas o dux independente qual o dux seja tem parceria com hotéis.com dentro do aplicativo do brb então você vai ganhar 10% de desconto se hospedando nos hotéis.com comprando com o dux tá e aí tem todos os benefícios que a costa de salípe é toque-stoque calvin klein boss pets e vindo restaurante e tudo mais tá são os benefícios que o bebê eurobike tem também para vocês aí a isenção de anuidade através dos gastos que eu expliquei para vocês acabamento premium de metal tá quatro adicionais grátis e a isenção da anuidade ela se dá baseado aí aos gastos mensais tá diferente do casacor esse cartão aí você pode ver que ele tem a isenção de duas formas né 50 e 100 o casacor vocês viram que é duas também mas os gastos é maior tá então seria isso que nós teríamos de benefícios ao cartão eurobike tá Leandro porque que eu não pegaria esse cartão a mesma regra do casacor se acaba a parceria do casacor com o BRB a chance de você ficar sem cartão é muito grande é igual Flamengo com o BRB a hora que acaba o time de futebol acaba os cartões BRB não pode continuar comercializando cartão se acabou o contrato com o Flamengo então esses cartões co-brand eu não pegaria por esse motivo tá anuidade a mesma pontuação inferior e os benefícios são os mesmos perde pontuação perde 10 mil pontos de entrada você vê que o eurobike ele te dá 5.250 você comprar veículo né agora quando eu falar do Ducks tradicional você vai ver a diferença que é por isso eu buscaria mais o Ducks tradicional do que o casacor e o eurobike a casacor e o eurobike e aí E aí E aí E aí E aí E aí